Temos aqui a equipa dos Lions, a equipa dos Lions é uma equipa assim muito perigosa e temos aqui os Lions que se vão apresentar, certo? Muito bem, temos ali uma B a tentar voar. Ok, da minha esquerda para a minha direita, quais são os Lions que aqui estão à minha frente? Então, temos a Ana, a Liona Ana, muito bem, és do Porto? Sim. És do Porto. O Lion Sal, ok? Também queres ir para o Big Brother? Espera aí que eu, ao bocadinho, percebi. E depois temos a Lion Lara, ok? Muito bem. E o Lion João. Ora, os Lions estão aqui em força, alguns não puderam ouvir. Lions, senhores Lions, o que é que fizemos neste período, a cidadania lá na escola que nos permitiu estar aqui, afinal de contas? O que é que fizemos? Como é que foram as aulas no início deste ano letivo? O que é que fizemos? A cidadania. A aula de planta. Ok. Doutros. Portanto, fizemos trabalhos de grupo. Aulas de campo. Aulas de campo e usámos uma planta da escola. Com que objetivos? Qual era a ideia que partimos? Para descobrir as partes protegidas e menos protegidas também, que as que precisavam, por exemplo, de árvores... Árvores, arvores, intervenção. Portanto, com a planta conseguimos perceber o que é que estava mal na escola. Obtivemos então essa informação. Ok? Muito bom. E a conclusão que se chegou foi que a coisa estava assim muito perfeitinha na escola. Estávamos a precisar de algumas intervenções. Muitas intervenções. Muitas intervenções. Assim, em geral, o quê, por exemplo? Tudo. Tudo? Está mal. Mais mal deitávamos a escola abaixo. Pinturas. 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 Ok. E essas situações que vocês falam, pinturas, será que estão ao nosso alcance? É assim. São coisas muito complicadas de fazer ou acho que às vezes nós, com uma certa criatividade, podemos fazê-las? O que acham? Sim. Há coisinhas simples que podemos ajudar? Verdade, sim. Ok. Excelente. Ora, vocês então, quando partimos para cidadania, neste ano letivo, basicamente tinham esta noção de que cidadania ia ser desta forma? Não. Iam ser aulas assim deste género? Não. Ok. Eu só não queria ser as aulas como a... Como foram, já. No ano passado só dávamos coisas como ser cidadão e assim. Ok. Também é importante. Ok. Conclusão. Acabamos por estar com uma maneira diferente de aulas. Gostam? Acham que está assim? Muito bom. Outra coisa. O que é que nos têm aí para apresentar, para mostrar? Têm uns projetos, umas ideias. Sim. Então, quem quer começar? Eu sei que havia mais fotos bem giras, fotomontagens bem giras, só que acabámos por realmente não conseguir imprimir a tempo, ok? E temos aqui, sim senhora, uma foto que a Ana está a mostrar e a Lara também. Vamos começar por uma delas. Quem quer apostar numa delas e falar um bocadinho do que está aí em causa? Os lions a apontar um para o outro. Muito bem. Lions. Ok. E o outro a apontar um para o outro. Confuso. Então, Ana. Temos aí uma intervenção. Esta é uma zona... Que zona das colegas é essa? Aquela zona do campo ali, mais ou menos? Não. Perto do bar. Perto do bar. Ok. E o que é que está aí de diferente e bem mais agradável? Porque me agrada. Mostra para a gente, para a câmera. Ok? Por exemplo, a relva ser mais verde. Ser relva? Porque há zonas da escola que nem é, está um pouco, não é? Sim. Muito bem. Ter árvores, por exemplo. Ok. Acrescentámos aí duas árvoresitas. Sim. E eu gosto daquele passeio. Aquele passeio permite uma coisa. Para além de ser uma coisa bonita, acho eu, leva aquela malta num pisa da relva, não é? E acaba protegê-la. Para ser protegida, para crescer. Para crescer direitinho. Excelente. Muito bom. Apostaram então nessa situação aqui. Quem tirou a foto original aqui? Foi alguém dos Lions? Sim. Ok. Foi a Ana. Muito bem. Depois trabalharam alguns, não quero saber. Mas foi alguém em casa que se organizou e ficou com isso direitinho, bem feito. Ok. Muito bom. Temos outra situação ali. Ha! Pinta! Ah! Parece que não. O edifício é igual. Está quase tudo igual, mas há ali dois pormenores que fazem a diferença. Quais estão, Lara? Temos ali mais árvores. Mais árvores. Sim, senhora. E a secorrimão. E a secorrimão. E a secorrimão. Reparem, é isso que eu estava ao bocadinho a concluir. Às vezes um bocadinho de jeitinho, uma coisa simples, faz toda a diferença do mundo. Fica ou não fica ele mais confortável? Parece que não. Olhamos para a escola de outra maneira. Muito bom. Ok. Vocês também têm outras ideias que não conseguimos imprimir, infelizmente. O que é que quais eram assim, por alto? Têm outras ideias? A mesa de ping pong. De ping pong. Nós temos uma, não temos? Sim. Só que... A pedra é a igreja e as raquetes e o bocadinho. Ok. Portanto, não está a funcionar. Não está a servir como uma mesa de ping pong. Uma malta usa aquilo para se deitar, para apanhar a samba. Para se deitar, para a mojila, para adronzear. Exatamente. Não é bom. Quer dizer, também é porreira às vezes, mas não é supostamente assim. Portanto, uma mesa de ping pong, então, de jeito, fazia diferença, não é? Que mais coisas é que nós podíamos fazer ou nos podíamos intervir, ok? Digam-me, têm ideias, cercas? Falaram em cercas? Sim, seria mais bastante cercas porque pisam muito a relva e assim, depois ela, como no calço, parece que não tem. Ok. Era uma boa ideia por causa que anda sempre lá junto e vai sempre para o meio da relva e assim. E pegar os frutos das árvores. Ok. Exatamente. Olha, temos árvores de frutos na escola e eles estão um bocadinho... Professor, nós temos árvores com laranjeiras atrás da casa... Laranjeiras, então, claro. Não podemos pegar nelas. Não, não, não. É assim. Tinha que haver regras também, não é? Porque se a malta pudesse toda pegar aquilo, quer dizer, estragavam tudo. Lá vinha o galho, vinha a árvore, vinha a árvore. Vinha a árvore toda. Não me falem disso, lions, por favor. Senhores lions. Bom. Muito bem. Árvores de frutos, assim. E assim para os alunos se divertirem mais, para passarem os tempos livres. O que é que acham ali? Podia haver, por além da mesa de ping-pong, alguma outra situação? O que acham? O que é que falta ali? Uma sala de jovens. Talvez uma sala de convívio. Vocês têm. O que é que falta à nossa sala de convívio? Não há. Na biblioteca? Não, estou a falar daquelas junto ao bar, onde está o vosso bar, não é? No fundo, aquele palcozinho, aquilo é uma sala de convívio, não é? Não dá para nada. Porquê? O que é que se passa ali? Porque quando nós fazemos um pouquinho mais barulho é Dona Graça. Pronto. Tem as suas ordens. Pronto. Mas tem lá o palo equivalente. Tem lá o palco, o palcozinho, então. Nós às vezes queremos ir para lá brincar e assim, só que nunca nos deixam. Porquê? Qual é a lógica? É barulhar mais? Não. Não sabemos. Nós às vezes subimos para lá, estão lá os funcionários. O problema é que às vezes estão lá miúdos em cima do palco. Caricada à bola. Ah, pois. Com papéis, com lixo, com garrafas de plástico. Lá está. Há que educar um bocadinho também a malta. Depois deixam-lhe solução. Pois. E lá está. Depois a malta ficar a limpar, ninguém não é correto. Portanto. Tem que haver algumas regras cumpridas. Muito bom. Mais. Por último. Ou seja, no segundo período nós temos projetos de cidadania. Temos ideias das bicicletas... De Ribeira... De Ribeira... Por aí fora. Vira à secundária. Exatamente. Vira aqui à secundária e fazer exatamente um pouco o mesmo que fizemos na básica. Vamos ver. Uma conclusão. O que é que vos entusiasma? Estas coisas todas. Temos o aquário. O que é que vos entusiasma mais nestas... A ideia da Ribeira. A ideia da Ribeira. Não é? E as bicicletas também. E as bicicletas também. É sobretudo coisas ao ar livre. Práticas. Ok? Muito bem. Lions. Foi atribulado no início. Mas agora os Lions ficaram sossegadinhos. Problemas técnicos. Problemas muito técnicos. Muito técnicos. E de bastidores. Sobretudo bastidores. Pronto. Mas agora esta coisa está... E de orientação. De muita orientação. Do sol. Do sol. O sol. O sol. Tá. O sol. O ato nos Lions. Conclusão. Vamos então terminar esta nossa entrevista. E... Um para Deus. Adeus então. Tchau. Tchau Lions. Sim senhor. Deus. Tchau. 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 Tchau.